Rapaz do Senhor, meus irmãos, é um prazer e alegria estar aqui nessa noite, noite de celebração da Páscoa, onde eu me sentei, dobrei o meu joelho primeiramente, conversei a conversar com Deus e quando me sentei, vi o culto desenrolar e vendo alguns amigos, alguns irmãos, me reportei alguns anos atrás, onde nós, pela misericórdia de Deus, estivemos aqui, onde meu pai foi vice-presidente dessa igreja por seis anos e aprendemos a amar muito essa igreja, amei tanto ela que vim casar com alguém daqui, estou feliz demais de estar aqui em Cristiúma, junto com o nosso pastor-presidente, nossa convenção, pastor João Seno, muito obrigado pastor por essa oportunidade, pastor Roberto Weiler, aos pastores aqui, pastor Tiago, Deus abençoe, oh pastor, Deus abençoe, estou feliz demais de estar aqui hoje para cotuar ao meu Deus e a ele toda honra, a ele toda glória. Antes de eu falar mais alguma coisa, se você puder abrir outra bíblia, livro do apóstolo Pedro, o epístolo do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3. E me lembrei de outubro de 1997, na igreja antiga, eu tinha 14 anos, o pastor Wander era o pastor da meu ático na época, quando uma viagem para São Paulo, achava o que eu pregava e vim com a gravata do Mickey, aqui dar uma palavra no culto da meu ático, lembra Diego? O Diego lembra? E estar aqui hoje, como um pastor, casado com a minha esposa, a Dâmaris, a minha filhinha Rebeca, é bom demais. E naquele dia Deus fez promessa para a minha vida, naquele dia Deus fez algo importante na minha história, e vendo Deus cumprir, como vejo Deus cumprir algumas vidas que estão aqui, alguns jovens do meu tempo que estão aqui na casa do Senhor, servindo a ele, eu fico feliz demais, porque o nosso Deus não muda, ele continua o mesmo, operando milagres, cuidando da sua obra, amém? Mira a pista de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim, Bendita Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a muita misericórdia nos regenerou para a viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e massível, reservada nos céus para vós outros, a qual são os guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exaltais, embora, no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Amém? Páscoa, Páscoa lembra de libertação. Libertação do que, Elianai? Libertação da nossa alma. O maior milagre que pode acontecer na minha vida e na tua vida, meu irmão, é nós estar aqui, cultuando a Deus e tendo a certeza de uma salvação eterna. Tendo uma certeza que um dia nós vamos nos encontrar com esse Jesus, ver nas suas mãos a marca dos cravos, no seu lado a lança romanda, sobre a sua testa a marca da coroa de espinho que foi cravado em nosso Senhor, Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança e por isso que estamos aqui nesse culto de Páscoa, para a celebração da sua ressurreição, mas também pela celebração da nossa salvação em Cristo, Jesus. Em outro tempo, nós havia errantes sem esperança, sem nenhum tipo de esperança, mas um dia o evangelho desse Jesus que foi pregado, morreu na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar. Nós não valíamos nada, não tinha esperança nenhuma, mas estamos aqui nesse culto de Páscoa, para dizer Senhor, meu muito obrigado, porque o meu nome está escrito num livro da vida. Meu muito obrigado Senhor, por sentir a presença do Espírito Santo de Deus e às vezes falar línguas estranhas, sentindo a presença desse Deus. Deus, se você pode hoje à noite, em 30 segundos, eu convido a você a fechar os teus olhos e render glórias e honra a esse Deus pela tua salvação, pelaquilo que o nosso Cristo é, não para aquele que Ele pode fazer, mas pelaquilo que Ele é, soberano, santo, poderoso. Oh, xarambancando, oh, barabaxuia. Oh, aleluia. Esse Jesus maravilhoso, como disse a irmã Teresinha ao ler aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 5, maior lição da Bíblia sagrada. Para mim, a maior lição da Bíblia sagrada para nós, que quem no Cristo se humilhou, se useou de toda a sua glória, deixou todo o seu esplendor, sabe para quê? Para me salvar e para te salvar. E eu digo para mim mesmo, Senhor, o que tu viu em mim? Nada de bom que merecesse isso. Mas Ele morreu e ressuscitou por mim e por você. Sabe por que você está sentado nessa cadeira hoje? Sabe por que você está dentro dessa casa tão linda? Oh, aleluia. Porque Cristo te salvou. Xarabacandarabaxuribias. Quantos não tiveram o prazer de estar sentado onde você está? Quantos que hoje amanheceram o dia, achando que iam viver, e são agora quase, quem sabe, oito horas da noite e não conseguiram chegar vivos. Mas se você chegou vivo aqui, de fôlego, com vida, para dizer para o Senhor, Deus, eu te amo, Jesus, porque entregaste o teu único Filho para nos salvar. Essa é a nossa Páscoa, a Páscoa da libertação, a Páscoa da mudança, na minha vida e na tua vida. Que a Páscoa seja mais forte do que um chocolate. É bom. Pelo meu tamanho, você já sabe que eu gosto. Mas a Páscoa vai muito mais do que um coelhinho, do que um chocolate. A Páscoa simboliza a nossa salvação eterna. E quando eu estava sentado, me lembrei do meu avô, o pastor Seno. Hoje está com oitenta e três, mas quando eu tinha oitenta anos, a família orando para que salvasse, eu acompanho um pouquinho da nossa história. Jesus, salva o meu avô. Falava de Jesus para ele, disse, não, mas eu não acredito na Bíblia. A Bíblia, para mim, é só mais um papel. E a família orando. Deus permitiu um câncer. Nas sua laringe e faringe. Mas um dia antes de entrar, para fazer a cirurgia, Deus usou um pastor amigo nosso, para ganhar o meu avô para Jesus. Ele aceita Jesus. E vai para a cirurgia. E quando ele sai da cirurgia, agora ele não fala mais. Somente com gesto, ele diz, eu estou salvo. E disse para a família, eu quero descer as águas do batismo. Ei, a maior alegria do homem é a salvação eterna. A Bíblia não fala que quando Deus arranca o câncer de uma pessoa, que nosso Deus é poderoso para fazer isso, é tremendo, ele arranca. Acontece festa no céu, não. Quando um paralítico anda, não. Mas quando um pecador se arrepende. Quando alguém encontra a salvação em Cristo Jesus, a minha palavra, a tua palavra fala. Que é uma glória nos céus. Que esse culto seja o melhor culto da tua vida, meu amado. Que esse culto seja um culto da tua celebração, da tua salvação. Quem sabe algum dos teus familiares ainda não entenderam o evangelho. Mas você entendeu. E você está aqui hoje para dizer, obrigado Jesus. Obrigado meu Deus. Obrigado pela salvação. Que Deus abençoe a tua vida. Que o ano 2016 seja um ano de bênção. Que todo dia você viva a verdadeira Páscoa em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.